No meu churrasco, esse é o meu troféu. Bom gente, o meu recado agora é pra você que tá procurando aí um forno elétrico, fogão, enfim, você que quer conhecer os produtos da Laíra, uma empresa conceituada, há 76 anos no mercado, responsável e pioneiro nesse ramo de fabricação. Afinal de contas, os fornos são mais ou menos os 20 modelos, desde os básicos aos mais luxuosos, brancos, inoxos, os alimentos assam de dentro pra fora e por isso eles se mantêm mais sequinhos, assam muito rápido e daí você ganha tempo pra estar com a sua família. Tem também a churrasqueira que não faz fumaça no seu dia a dia, pode chamar a sua turma pra fazer aqueles churras aí na sua casa, no seu abertamento e a Laíra pensou até nisso, né? E sem contar com o fogão, com os painéis em braile, que é a nova sensação. Então, pra você conhecer um pouco mais, entra lá no site www.laire.com.br, lembrando que é Laíra com Y, tem também o Instagram, acompanhe lá nas redes sociais, hein? Arroba Laíra, underline fornos. Afinal, tradição e qualidade fazem toda a diferença. A M&M Foods possui soluções em panificação para a sua empresa. Produzimos pães congelados, salgados e confeitaria industrial. Qualidade superior, mais macios, crocantes e dourados. Uma empresa jovem com grande expertise e tecnologia de ponta. Qualidade superior. Conheça nossos produtos. www.mmfoods.com.br Mais rentabilidade para o seu negócio. O buffet Trianon está há 28 anos realizando eventos sofisticados em São Paulo. Com uma estrutura qualificada, equipe capacitada e os melhores cardápios da cozinha internacional e contemporânea, o buffet Trianon oferece um serviço de alto padrão na organização de eventos sociais e corporativos. Nossos eventos são realizados em espaços amplos e contemplam as mais diversas ocasiões de festas empresariais a casamentos. O objetivo do buffet Trianon é atender sempre todas as exigências dos clientes, proporcionando experiências únicas, marcantes e repletas de estilo e requinte. O buffet Trianon fica localizado no bairro do Carrone, encostado ao bairro do Tatuapé, na rua Padre Manuel Bernardes, 272 Vila Carrão, São Paulo. Telefones DDD 11 2941 9120 2092 5685 site www.bufet-trianon.com.br Venha nos conhecer e se apaixonar! Boa tarde pessoal do programa Mulher Moderna, no quadro estilo Festas com Joa Hernandes. Eu estou aqui na Itália e vou apresentar para vocês aqui o Orivelto e a Jussara, que é um casal aqui bem simpático, que eu conheci nessa viagem que eu estou fazendo na temporada da Europa para o programa. E eles estão aqui comemorando 29 anos de casado, que são bodas de erva. Eu vou falar um pouquinho aqui com eles e mostrar para vocês aí um pouquinho das curiosidades aqui que eles passaram, coisas bem bacanas. Boa tarde, Orivelto. Boa tarde, Jussara. Boa tarde, Jussara. Bem-vindos aqui ao estilo Festas, tá? Obrigada. Então, eu gostaria de saber primeiramente de vocês, né? Com essa ideia de comemorar os 29 anos aqui na Europa, né? Por onde vocês começaram. Pode falar um pouquinho, pode ser que vocês gostaram, né? Motivo específico, né? Bom, na verdade, a comemoração iniciou em Fátima, né? E nós ficamos uma semana participando do encontro das equipes de Nossa Senhora. E a partir do dia 21, aí nós começamos um passeio, né? Começamos por Portugal, né? Conhecemos Porto, Sintra, depois fomos para Espanha, né? E depois França, e agora nós estamos aqui na Itália. Que bacana, muito legal. E esse encontro de casais, né? Esse encontro em Fátima, né? Isso. Encontro religioso, encontro de bênçãos, né? Exato. E aí a gente resolveu, né? Unir o útil ao agradável, né? Sim. E comemorar os nossos 29 anos de casado nessa viagem. E lá vocês receberam a bênção, mas foram comemorar, né? Eles estavam me falando aqui, antes de eu começar a gravar, que eles foram comemorar em Veneza, né? É, você também. Em Veneza, aqui na Itália. Nós estamos em Roma, aqui, fazendo essa entrevista. Mas houve um passeio de veneza, gôndola, não é isso? Houve um passeio de gôndola, né? Com músico, né? Um cantor italiano, muito bom, por sinal. Olha que bacana. Vocês recomendam, então, né? Essa comemoração. Foi mais romântico do que a gente pensava. Olha só, gente. Então, estão recomendando aí os casais que quiserem comemorar suas budas. Veneza é um ótimo lugar para isso, né? É ótimo. E, assim, quando vocês conheceram alguma coisa que marcou vocês, um prato específico, alguma situação, reuniu vocês, assim, e falaram, vocês nunca mais vão esquecer? Sim. Quando nós resolvemos marcar a data do nosso casamento, né? Há 29 anos atrás, um pouco mais, né? Sim. Aí eu convidei ela para jantar e o prato foi filé cubana. Filé cubana. Então, esse prato marca até hoje. De vez em quando, eu não acho mais lugar que vende filé cubana. O filé cubana. Que bacana. E você, Jussara? Você gostou do filé cubana? Muito bom, porque eu gosto bastante de temperos, de especiarias, assim. Daí é onde que deu certo. E agora essa viagem também, tudo conhecendo um pouco das especiarias seu local, né? Então, a gente tem que estar assistindo festas. Falando só mais um pouquinho de Veneza, já que eu entrevistei esse casal maravilhoso, a Jussara e o Orivelto, que estiveram em Veneza passeando, né? E comemorando com direito a gôndola e músico na gôndola, né? Aquele passeio gostoso que tem aqui. Comemorando os 29 anos de casado deles. Eu estou falando também de uma outra comemoração. Uma comemoração super tradicional na Veneza. A comemoração do carnaval com as máscaras, famosas máscaras venezianas. As máscaras venezianas vêm de séculos e séculos atrás. E o que que são essas máscaras? São confeccionadas em resina ou algum tipo de madeira bem fina, porém resistente e até giz. Coloridas, bem coloridas. Algumas cobrem toda a face, outras apenas a parte dos olhos. Uma mais linda que a outra. Com plumas, com brilho, homens e mulheres usam as máscaras. Eles vestem as suas máscaras e vão para o carnaval fazer a comemoração. O carnaval aqui era comemorado durante dois, três meses. Hoje não mais. Devido a grande aumento de população e também de turistas. Então isso não foi mais conveniente porque são festas particulares. A festa veneziana hoje é comemorada entre 10 e 15 dias, depende muito do ano. E é em fevereiro, como no carnaval do nosso carnaval do Brasil. E essas máscaras, elas são o diferencial nos carnavais. Por quê? Porque justamente por cobrirem o rosto ou parte dele, torna-se um ar totalmente de mistério no ambiente. E isso é bem bacana porque as pessoas locais, né, nascidas em Veneza ou não, de outras cidades assim, vizinhas, elas vestem suas máscaras, vão para a festa e não sabem quem estão ali. É bem bacana. Aí sim, né, há muitas paqueras ou reencontros de pessoas até vizinhas que dizem ao final da festa, retiram suas máscaras e dizem, ah, você que estava próxima a mim. Então, gente, é uma ótima festa, uma ótima recomendação para quem gosta de carnaval e passar em Veneza, nem se fala. Então é isso, estilo festas com o João Hernandes, com mais uma matéria. Agradeço a audiência de vocês. Até a próxima quarta, seja a Joy! Tchau, tchau!